Tamo junto pessoal, manhã de quarta-feira aqui no Paraná E peço as bandas ó, o dia tá meio cinzento E quarta-feira aqui no sítio do Salomão é dia de feira Dia que ele pega a mula dele, a baia e vai pra cidade vender as coisas que ele planta aqui É isso Salomão? Sim senhor Bom dia, tem muita coisa aí pra vender hoje? Tem várias variedades Tem bastante variedade? Salomão teve problema com seca aqui durante o finalzinho do ano Agora começou a melhorar Boa Salomão, vamos dar uma olhadinha no que ele tem ali na carroça pra vender Colocar mais quiabo aqui Quiabo que não pode faltar né Salomão, você falou que vende bem Tem aqui uma couve manteiga Tem abóbora Tem que ter na carroça Tem abacate Manga tem bastante Salomão, que tipo de manga é essa daqui? Tem a poma, tem a ada, hein? O pepino também, cebolinha, repolho que eu tô vendo aqui, tem um pouquinho de repolho também, escapou da seca. O que escapou da seca, você colheu e tá aí pra vender uns limãozinhos. É, já dá umas duas cestas básicas aí hoje. Tá bom demais Salomão. Boas vendas pro senhor. Obrigado cara, eu fico agradecido por você. Tá com nós aí, que leva uma boa impressão nossa pra onde você passar. E sempre incentivo o pessoal a tá cultivando, plantando. Ó, não é só verdura, é fruta, banana. O que couber na propriedade vai plantando, que lá na frente vai ser bom. Quem planta colhe. É, sempre vai ter algum recurso. Um dia é laranja, um dia limão, um dia manga, um dia abacate. E tamo aí. E cada dia tentar melhorar mais. Tem a criação dos animais também, que convive com a gente. E bastante né Salomão. Então, aonde a gente tá, eles estão juntos. E eu fico agradecido rapaz, de você passar mais uma vez por aqui. Tá com nós aí uns dias. Aonde você passar leva uma boa impressão nossa. Valeu Salomão. Tchau. 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 Olha o tanto que pede mano 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 Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal aqui no Youtube Siga nossas redes sociais também Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri